A rotina pode ser algo que nos prende, mas a vida dentro dela. É só querer estar em movimento e aproveitar cada segundo. Acelerar pra chegar a tempo ou esperar o tempo certo pra se mexer. Por isso que pedalar é demais, e é pra todos. Pedalar é escapar para um mundo só seu. A especialize a diverte. Use capacete mesmo quando estiver atrasado. É decidir onde ir e quando parar. É ser mais livre e mais forte do que nunca. Pedalar é colocar corpo e mente na mesma velocidade. É se transportar com a própria energia para o trabalho e pra felicidade. Que apesar de ser pra você, impacta a vida de todos nós. Pedale. Não há hora melhor pra pedalar do que a hora que você tem. E não há lugar melhor pra pedalar do que o lugar que você vive. Mesmo que você viva atrasado.